A gente acompanha agora imagens ao vivo de Madrid, capital da Espanha, onde temos mais um dia de protestos. Você acompanha imagens ao vivo agora pela CNN. Os atos acontecem depois do Partido Socialista Espanhol, do primeiro-ministro Pedro Sánchez, chegar a um acordo com o partido dos separatistas catalães. A expectativa é que ele consiga formar um novo governo. O acordo incluiu a polêmica lei de anistia, que mobiliza esses atos. Se a lei for aprovada no Congresso, cerca de 1.400 ativistas e políticos envolvidos na tentativa de independência da Cataluña em 2017 vão ser anistiados. A oposição do primeiro-ministro, que ajuda a puxar as manifestações, diz que Pedro Sánchez está colocando o Estado de Direito em risco em troca de apoio político. Lembrando que o Premier e seu partido estão há meses mobilizados em negociações para formar uma coalizão. Nas eleições de julho, nenhum partido conseguiu maioria absoluta para governar sozinho. A gente volta aqui a conversar com o nosso analista de Internacional, Lourival. Este é o oitavo dia de conflito, ou seja, de manifestações lá em Madrid, lá na Espanha. E detalhe, houve, se não me falha a memória, mais de 39 feridos, incluindo policiais, de ontem para hoje. E hoje houve um atentado a tiros contra o ex-presidente do Partido Popular na Cataluña e um dos fundadores do Partido Vox, que é esse partido de extrema-direita que está liderando esses protestos. O nome dele, desse homem que foi ferido a tiros, é Alejo Vidal Quadras. Ele está em Madrid, não corre perigo de morte, mas a escalada da tensão é muito grande. Exatamente porque o Pedro Sánchez, como você disse, firmou o acordo com o Carlos Pudimón e com os líderes da esquerda, que é o outro partido. Pudimón lidera o Juntz e a esquerda, eles formam uma coalizão chamada Tsunami Democrático, que foi formada em 2019 e corre um processo de terrorismo contra esse grupo. Lourival, e o objetivo todo desse acordo do Pedro Sánchez, nessa anistia, é para ele permanecer no poder por muito tempo, é isso? E ter maioria no parlamento? Conseguir maioria? Exato, para formar governo, porque o Partido Popular, que é a oposição de direita, foi a que teve o maior número de votos, que elegeu mais cadeiras no parlamento, mas não o suficiente para formar a maioria, porque ele só conseguia se aliar ao Vox, que é de extrema direita, e que perdeu muitas cadeiras nessa eleição de julho. Então, diante disso, primeiro o Partido Popular teve a oportunidade de tentar formar a maioria. Não conseguiu, aí o Pedro Sánchez, o Partido Socialista, passou a trabalhar na formação dessa maioria e precisou, então, fazer essas concessões. E existe uma declaração do Carlos Pudimón, que é esse líder separatista catalão, que está preocupando muito os analistas e esses manifestantes aí, em que ele diz que o Pedro Sánchez terá de lutar pela manutenção da sua maioria. Ou seja, ele está condicionando a manutenção da estabilidade do governo de coalizão, mesmo depois desse acordo, a mais concessões, não só a anistia em si, mas concessões também no plano da autonomia das regiões, sobretudo da Cataluña. O que significa isso? Ele havia dito, por exemplo, que queria que fosse oficialmente considerada a Cataluña uma nação. Então, isso é um passo a mais, não é ainda a independência, não é um Estado independente, obviamente, mas é um passo a mais naquela direção. Então, sente-se que o Pedro Sánchez está entregando não só os anéis, mas os próprios dedos para poder continuar no governo. Olha, você acompanha imagens ao vivo, direto de Madrid, na Espanha. Houve conflito ontem, a gente viu agora há pouco o conflito com a polícia também na região e com os manifestantes. Ontem, os protestos violentos deixaram o saldo de ao menos 10 manifestantes de ultradireita e 29 policiais feridos, além de 7 pessoas detidas. Novamente, hoje, a gente acompanha uma nova manifestação, novos conflitos aí que você acompanha nas imagens com a polícia de Madrid. É preocupante, né, Lourival? Porque o oitavo dia já de manifestações e protestos lá na região, a gente percebe que cada vez mais o número de manifestantes vem aumentando e o saldo também é terrível. Porque, ou seja, vários feridos, meu cálculo aqui, 39 policiais, 39 pessoas feridas, incluindo também policiais nesse confronto, em Madrid, na Espanha, por questões políticas, né? Ou seja, uma decisão aí do governo, ou seja, do Pedro Santos, do Partido Socialista Operário Espanhol, que tenta costurar um acordo de anistia com Juntos pela Cataluña, é o nome, né? É, e também com o Esquerra. São dois partidos que juntos conseguem dar a maioria para o PSOE, que formou também alianças com outros partidos também de outras regiões, do País Basco e também grupos de esquerda. Veja, essas manifestações, que são muito violentas, elas acontecem na área em que está a sede do Partido Socialista e o Partido Popular, que é o grande adversário do Partido Socialista, é contra a realização dessas manifestações dessa forma, por ser uma forma de constranger o Partido Socialista. O Partido Popular considera isso antidemocrático. Então, o PP está convocando uma manifestação pacífica para domingo. Ou seja, o PP, claro, protesta veementemente contra esse acordo entre o Sánchez e o Puigdemont e outros separatistas. São, no total, 12 separatistas que foram condenados a sentenças de até 13 anos de prisão por terem realizado aquele plebiscito em 2017 para a independência da Cataluña, que foi considerado ilegal. E os juízes, eles estão num outro processo, como eu disse, para considerar terroristas as ações dessa coalizão dos separatistas, chamada Tsunami Democrático. E aí, isso, de uma certa forma, invalidaria esse esforço todo de anistia, porque haveria novas condenações depois do acordo de anistia. E aí, elevaria muito o custo político para o Pedro Sánchez. Já pensou ele ter de fazer uma nova anistia a esses líderes para que eles não fossem presos. Então, realmente, o Sánchez está pagando um preço altíssimo para governar a Espanha.